Processos de impeachment contra o governador avançam no parlamento. Semana contou com aprovação em plenário de projetos de lei sobre animais, bens públicos e isenção em concursos. E TVA exibe hoje mais uma obra vencedora do primeiro edital de seleção de audiovisuais sobre história e cultura de Santa Catarina. O Redação TVA desta sexta-feira, 11 de setembro, começa agora. Boa noite. Os partidos e blocos parlamentares da Assembleia têm até o dia 17 de setembro para indicar os integrantes da Comissão Especial que vai analisar o segundo pedido de impeachment contra o governador e a vice. A abertura do prazo foi anunciado nesta semana em plenário. O segundo processo de impeachment contra o governador e a vice-governadora de Santa Catarina deu um novo passo na Assembleia Legislativa. Durante a sessão desta terça-feira, dia 8 de setembro, o primeiro vice-presidente, deputado Mauro de Nadal, fez a leitura do número de vagas que serão disponibilizadas para cada bancada ou bloco parlamentar na nova comissão especial que será formada para analisar o pedido. Esta presidência comunica o número de vagas que cabe a cada bancada ou bloco parlamentar, conforme representação numérica, do dia 1º de fevereiro de 2019, para a composição da comissão especial prevista no artigo 342, parágrafo 1º do Regimento Interno, e no artigo 2º, inciso 3º do Ato da Mesa 221, de 24 de julho de 2020, e abre o prazo de até cinco sessões para que cada líder proceda à indicação dos nomes de sua representação. Bancada, MDB, número de vagas, duas, bloco social liberal, PR e PSL, número de vagas, duas, bloco parlamentar, PP, PSB, PRB e PV, número de vagas, duas, bloco social democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, número de vagas, duas, partidos trabalhadores, número de vaga, uma, total de vagas na comissão, nove vagas. Na semana passada, o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Laércio Schuster, entregou pessoalmente ao governador Carlos Moisés a notificação que comunica a abertura de novo processo de impeachment e estabelece prazo para envio da defesa. Entre os supostos crimes listados nesse segundo pedido, estão a compra de 200 respiradores com pagamento antecipado e indevido de 33 milhões de reais e o procedimento irregular na contratação de um hospital de campanha no valor de 100 milhões de reais. Já a comissão especial que analisa o primeiro processo de impeachment que tramita no parlamento indeferiu um pedido da defesa da vice-governadora do Estado. A decisão mantém o cronograma de trabalho aprovado na primeira reunião da comissão. Os deputados indeferiram um pedido da defesa da vice-governadora que solicitou a juntada de documentos e a abertura de um novo prazo para o processo de defesa. A Procuradoria da Casa já havia se manifestado pelo indeferimento e mesmo assim os deputados se reuniram para analisar o pedido. O relator, deputado Luiz Fernando Vampiro, explicou a decisão. Nesta fase processual, não cabe a juntada de documentos após o prazo da defesa. Diante deste fato, considerando-se ainda que relata como fato novo, mas não há qualquer tipo de fato novo, há por direito o indeferimento da nossa concepção e o desentrenhamento dos autos deste pedido em virtude de que é fato estranho ao rito desta fase processual na comissão especial, onde já foi ofertado o devido processo legal para a apresentação da sua defesa, na qual nós temos de forma digital e de forma física. Por isso, eu solicito e faço o encaminhamento para o indeferimento e também o desentrenhamento dos autos, em virtude de que ser matéria estranha nesse momento e não é afeta efetivamente por já estar fim do seu prazo de juntada a documentação, seu presidente. Obrigado. O presidente da comissão especial, deputado João Amin, falou do cronograma de trabalho do colegiado que foi aprovado já na primeira reunião. Nós temos agora a reunião do dia 15, que é a apresentação e discussão do relatório final, que será apresentado pelo deputado Vampiro e pelo relator adjunto, deputado Gessé Lopes. Então, essa fase do processo, do impeachment, é exatamente essa que nós estamos cumprindo com todas as formalidades necessárias e também determinado pelo Supremo Tribunal Federal. E nesta semana, a comissão parlamentar de inquérito que investigou a compra de 200 respiradores pulmonares pelo governo do Estado, entregou cópia física do relatório final ao presidente da Assembleia, deputado Júlio Garcia. As conclusões da CPI também serviram de base para a elaboração de um novo pedido de impeachment contra o governador. O documento foi entregue pelo presidente da CPI, deputado Sargento Lima, e pelo relator, deputado Ivan Nates. O relatório indica a existência de inúmeras irregularidades, negligências e fraudes encontradas durante todo o processo de compra dos equipamentos. O presidente da CPI destacou o papel do colegiado. Essa CPI foi marcada pela transparência, ela foi marcada também pela seriedade do trabalho, como eu disse anteriormente ali, sem escândalos, sem holofotes, mas conduzido de forma muito séria por todos os nove deputados ali, que eu tive o orgulho de encerrar hoje o trabalho. E como eu disse, a missão nos foi dada, está sendo entregue o relatório, enfim, com bastante satisfação que nós chegamos a cada conclusão de cada trabalho que é feito aqui dentro da Assembleia Legislativa. Os deputados Sargento Lima e Ivan Nates também protocolaram a solicitação de abertura de um novo processo de impeachment contra o governador do Estado. O novo pedido é baseado nas conclusões da CPI contidas no relatório final, que apontam para a responsabilização do governador por omissão e ineficiência durante o processo de compra dos respiradores. A nova representação agora será analisada pela Procuradoria-Geral da Assembleia. O que nós colhemos nos dá uma certeza de que há participação efetiva de vários agentes do governo, sobre o comando do governo e sobre as vistas do governador nessa compra que marcou a história tragicamente de Santa Catarina. Agora cabe às autoridades policiais, às autoridades judiciárias, instalar os devidos procedimentos para a recuperação dos recursos. E cabe à Assembleia Legislativa, isso foi feito, a apresentação do pedido de impeachment, mais um pedido de impeachment contra o governador, por esse prejuízo que foi causado na Santa Catarina. E a semana também contou com a aprovação de projetos de lei em plenário. Veja os detalhes daqui a pouco, depois do intervalo. Quer acabar com a corrupção, mas ultrapassa pelo acostamento? Finge que está dormindo no ônibus para não ceder o assento? Não respeita as vagas no estacionamento? Joga lixo no chão, tranca o cruzamento? A maior parte da corrupção está nesse tipo de comportamento. Furar a fila, querer levar vantagem, isso é corrupção. Não é só quando alguém aparece na televisão porque desviou mais de um milhão. Não devolver o troco errado tem a mesma definição. Para não haver corrupção, a solução também está na sua mão, nas atitudes do dia a dia e não apenas em época de eleição. Vamos dar o exemplo para quem está longe e quem está perto. Vamos mostrar que em Santa Catarina a gente faz do jeito certo. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo. Uma campanha da Acaerte. A semana contou com a aprovação de projetos de lei no plenário do parlamento. Entre eles, o que proíbe o uso de animais em testes de cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes. A matéria segue agora para análise do governador do estado. A utilização de animais no desenvolvimento, experimento e testes de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes deverá passar a ser proibida em Santa Catarina. Os parlamentares aprovaram o projeto de lei de autoria do deputado João Amin que veda essa prática já proibida em outros estados e países. O objetivo é proteger os animais de maus tratos e sofrimentos e estimular a utilização de métodos alternativos nos experimentos e testes. A gente espera que o governo regulamente, sancione depois regulamente e que essas informações propaguem pelo estado de Santa Catarina para que a população junto ajude a fiscalizar. Conforme o texto aprovado, os animais ainda poderão ser utilizados para o desenvolvimento e testes de medicamentos, evitando assim danos graves à saúde dos seres humanos. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo governo estadual antes de virar lei. Durante a sessão, os parlamentares também aprovaram um projeto de lei do deputado Jerry Comper que isenta do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos os voluntariados da Justiça Eleitoral e jurados que atuarem em tribunais do júri. Outro projeto aprovado é de autoria do deputado Laércio Schuster e torna mais rígido o processo de denominação de bens públicos em Santa Catarina. E hoje a TVA vai exibir mais uma edição do programa Cine Catarina com as obras vencedoras do primeiro edital lançado pela Assembleia para a seleção de audiovisuais sobre a história e cultura de Santa Catarina. A estreia de hoje será o documentário Anauê do cineasta Zeca Pires. Tinha mais ou menos 500 pessoas que eram filiadas ao partido nazista em Santa Catarina. Hoje em dia a gente vê o quanto existem ainda pessoas que são nazistas. Aqui eu acho que era 99.9% integralista. Existia um sino tim-tim tim-tim cada tim-tim era um navio afundado para os alemães. Tim-tim Nenio Ramos era desde a sua juventude uma liderança política desse grupo ultranacionalista brasileiro que via com muita desconfiança os alemães e seus descendentes. E a partir daí integralistas passam a ser perseguidos como comunistas. E as crianças na época foram as que mais sofreram porque elas não entendiam o conflito elas eram escondidas no sótão quando vinham os soldados. São daí não tinha mais navio avião nem se fala né e nós então ficamos presos na Alemanha durante toda a guerra mundial nove anos. o sinal era Heil Hitler Harvey Hitler né e aqui era então Anauê o documentário Anauê vai ao ar às nove horas da noite e o Redação TVA termina aqui mais notícias você confere ao longo da nossa programação no site ou nas nossas redes sociais uma boa noite para você e um ótimo fim de semana tchau tchau tchau